A Casa Cor Rio é sempre uma surpresa agradável, porque eu acho que a Casa Cor, ela traz um pouco desse espírito carioca, é uma Casa Cor colorida, descontraída, uma Casa Cor que a gente entra e se sente acolhido. Então eu acho que, pra mim, é uma alegria estar aqui, ainda mais no ano que vocês tiveram essa sorte de ter um edifício tão incrível como esse. Então, parabéns. Eu acho que isso daí é um exemplo pra todas as outras Casa Cor do Brasil.